Os acidentes do trabalho geram diversos custos. Saber esses custos é fundamental, tanto para provas e concursos, como para o exercício da prática profissional. E será este o objetivo do vídeo. Trarei os custos envolvidos nos acidentes, dando destaques para os aspectos mais importantes, como também dicas e ilustrações. Olá, eu sou Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho, ACZ, e o vídeo de hoje será sobre custos de acidentes. Vamos ao vídeo. Do custo segurado, é o total de despesas cobertas pelo seguro de acidente do trabalho. Exemplo, despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas necessárias na recuperação do acidentado. Portanto, estas despesas médicas, elas são custos segurados, graves muito bem e tem bastante cobrado. Também, o pagamento de diárias e indenizações. Transporte do acidentado, ou seja, estes itens são custos segurados, ou seja, são despesas que são cobertas pelo seguro. Após a alta, caso tenha ficado com alguma redução laborativa, o trabalhador receberá o auxílio-acidente, também é um custo segurado. Despesas de reabilitação médica e ocupacional, também é um custo segurado. Seguro do acidente, o seguro do acidente também é um custo segurado. Releia estes itens, pois bastante cobrados e o seu conhecimento é fundamental. Agora, vamos para os custos não segurados, que são o total de despesas não cobertas pelo seguro de acidente do trabalho e, em geral, não facilmente computáveis, graves itens. Eles não são cobertos pelo seguro e também não são facilmente computáveis, tais como as resultantes da interrupção do trabalho, do afastamento do empregado de sua ocupação habitual, de danos causados a equipamentos e materiais, da perturbação do trabalho normal e de atividades assistenciais não seguradas. Exemplos de custos não segurados. Despesas com material nos reparos dos danos, esses reparos, essas despesas, são custos não segurados. Despesas com mão de obra na manutenção corretiva do equipamento acidentado, ou seja, danificou um equipamento, esta manutenção corretiva será um custo não segurado. Prejuízo pelas horas improdutivas em decorrência do acidente, o lucro cessante. Grava muito bem esse item, pois os prejuízos pelas horas improdutivas também é um custo não segurado, esse item é bastante cobrado. Transtorno quanto à legislação trabalhista, com possível fiscalização e multas decorrentes da infortunística, outro item cobrado também. Portanto, essas multas é um custo não segurado, ou seja, multas decorrentes de fiscalização, vem a ser uma despesa que é um custo não segurado para as empresas. Despesas com processos trabalhistas, agora pelo dano sofrido, dano moral que a vítima há de peticionar, sequelas e outros, pois nem sempre o seguro está efetivamente nas empresas. Portanto, são outro exemplo de custos não segurados. Agora, além desses dois cursos, outro custo importante são os custos complementares e ter bastante cobrado também provas. Considerar o tempo gasto pela equipe, utilizando o mesmo percentual de encargo citado no item 2, incluindo os custos de viagem, xerografias, gráficas, fotos, telefonemas e outros. Ou seja, são os custos complementares, mas que fazem diferença e acarretam despesas para as empresas. Custo relacionado à readaptação do acidentado, item extremamente cobrado, grave esse item. Então, o custo que a empresa gasta relacionado à readaptação do acidentado é um custo complementar. Quando houver transferência para outra função ou cargo, inclui o custo de assistência social e psicológica e de outros empregados envolvidos na readaptação. Também um custo complementar, o custo devido à interrupção do fornecimento de energia, que inclui a perda de faturamento, pagamento de indenizações a terceiros. Portanto, essa interrupção de energia, nessa circunstância, também é um custo complementar grave muito bem esses itens. Foram estas as dicas do vídeo. E se você quiser aprender segurança do trabalho de maneira objetiva e direta, sem perder tempo, com um estudo eficiente, irei deixar o link abaixo para você baixar gratuitamente o e-book. Resumo segurança do trabalho Conteúdo atualizado, fruto de mais de 6 anos de estudos, onde eu separei os conteúdos que são cobrados, com destaque e ilustrações. Irei deixar o link do e-book para você baixar grátis abaixo do vídeo. E inscreva-se no canal, na imagem que vai aparecer aqui, para não perder nenhum vídeo. Se gostou do vídeo, dê o joinha. E para ver mais vídeos, clique na imagem que vai aparecer aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.